Já está disponível para consulta no portal do Simples Nacional o resultado de parte dos pedidos de adesão ao Simples efetuados pelas empresas em janeiro. Cerca de 14 mil pedidos ainda estão sendo processados e o resultado deve ser divulgado até amanhã no portal. Os contribuintes que tiveram o pedido negado por causa de dívidas com a Receita Federal, mas que já regularizaram a situação, devem esperar até o dia 19 de fevereiro para ver se o indeferimento foi revertido. Só este ano, mais de 502 mil novas empresas solicitaram adesão ao Simples Nacional, um crescimento de 125% em relação ao exercício anterior. De acordo com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a previsão é de que haja um impacto positivo na arrecadação de 2015. De Brasília, Ana Gabriela Salles.